Extrato, o som da música, inserção. A simples e literal tradução de títulos de filmes do inglês para o português pode ficar estranha. Que tal o solvente verde? Se a propaganda é a alma do negócio, só pelo título a película corre sério risco de encalhar nas locadoras. Para evitar tamanho prejuízo, entra em ação a turma do marketing das grandes distribuidoras de filmes no Brasil. São eles quem assistem aos lançamentos, fazem uma espécie de brainstorm e escolhem o melhor título em português. E nem sempre a gente recebe uma cópia do filme para assistir e sugerir os títulos em português. Então quando não acontece isso, a gente faz uma pesquisa sobre tudo que fala sobre o filme. Que gênero, qual elenco, qual a história, o título original, a gente toma como base. Mas nem sempre dá para você traduzir literalmente o título original em português. É difícil você dar títulos que funcionem. Especializado no assunto, o crítico de cinema Rubem Zeval de Filho sabe que a tarefa não é nada fácil. Na época da HBO, a gente dava títulos. A gente sentava e chegava os títulos. E a gente inventava três, quatro palavras-chave e fazia combinações delas. Romance, tem palavras que podem, tem palavras que não podem. Abor, é uma palavra boa também. E aí eu me lembro que apareceu um filme que em inglês era The Seventies. Isso aqui é lá The Seventies. E aí eu pus, claro, Seventies, nos embalos dos anos 70. Entendi. Só que era 1770, era outro Seventies. Claro. E ficou. Você acha que normalmente essas traduções acertam ou erram? Olha, eu às vezes acho que eles até são injustos. Porque é muito difícil dar um título. Frente a uma prateleira de filmes, você já deve ter se perguntado, que nome é esse? Rubens foi além, fez uma lista. Dos mais antigos aos mais atuais, sobram uns bons exemplos de títulos infelizes. E essa não é piada, hein? Juro por Deus. Eu odeio piada de português. Mas quando eles fazem a bobagem, a gente tem que falar. Plane das Macacos. O filme chamou-se O Homem que Veio do Futuro. Coisa que você descobre na cena final. Mas a história mais interessante que eu acho de título é The Godfather. Que no mundo inteiro é o padrinho. Que é aquela história, claro, o filme preferido dos homens, com uma razão. Porque no final do primeiro filme, o Al Patino está sendo o padrinho das crianças, né? Isso. E ele passa a ser conhecido como ele padrinho. Está o padrinho. No Brasil, o editor do livro achou que era muito inteligente e mudou o título. Pôs o chefão. O poderoso chefão, né? Não. O livro é o chefão. O chefão. Aí teve um exibidor, um distribuidor, que tinha um filme francês de mangangster. O que ele fez? Pôs o título de chefão. Aí quando veio o verdadeiro padrinho, puseram o poderoso chefão. O terno de um bilhão de dólares. Lembra-se desse? E o nome original... Do Jack Chan. Porque não era um terno, era um smoke. E eu acho que nos anos 50 eles acertaram muito. Por exemplo... O Giant, da Elizabeth Taylor, Rockwood e James Dean. Giant. Gigante. Não dá pra entender só o que é o filme. Assim caminha a humanidade. Love is a man and a splendor thing. Um amor é uma coisa muito esplendorosa. Sim. Suplício de uma saudade. Mas nem sempre a escassez de bons títulos é culpa da falta de criatividade dos envolvidos no processo. Algumas vezes é extremamente impossível você traduzir ao pé da letra. Tem alguns títulos que são grandes franquias, que daí a gente não pode o estúdio, ele que obriga você a utilizar. Edward? Edward? Ever! A gente tem uma grande franquia hoje que se chama Saga Crepúsculo. Ali atrás. Então a gente, a Saga Crepúsculo foi o primeiro, depois da Saga Crepúsculo Lua Nova, a Saga Crepúsculo Eclipse e o quarto amanhã inteira. O que você acha que isso ficou no passado? O pessoal de hoje é menos inspirado, tem menos background, lê menos? Olha, eu acho que há vários fatores. Por exemplo, alguns cineastas como Woody Allen, Kubrick, eles aprovam, por contrato, eles aprovam o título estrangeiro. Então, o Woody Allen, por exemplo, não deixa você mexer muito, sempre que possível, obriga a pôr o título sem tradução, e inclusive a arte toda, quer dizer, o pôster, o nome, tudo. Temeridade visual a ser seguida. E o Kubrick também, muitas vezes, fez isso. E era gênio, mas não sabe português, né? Para tentar fazer chover ideias ou melhorar os lançamentos, as distribuidoras adotam algumas estratégias. Tem um caso interessante ali atrás também do The Runways, Garotas do Rock, que o nome do filme é aquele The Runways mesmo, não é? The Runways é a história da primeira banda de rock feminina. Não tinha como mudar o nome da banda The Runways, a gente não pode traduzir para o português. Mas o subtítulo tinha em inglês também, ou vocês colocaram? Não tinha, não tinha, a gente colocou. E aquela frase que está ali em cima não necessariamente tinha no cartaz original? Não tinha, até daí não tinha. Você gosta dessa coisa de subtítulo? Eu prefiro do que ficar sem nenhuma explicação, porque a gente fica perdido. Algumas versões em português ficam até melhores do que a pura tradução do original. Por exemplo, o poético Tarde Demais Pra Esquecer substituiu Um Caso Pra Lembrar. Depois do Vendaval, no lugar de O Homem Quieto. Na categoria Infantil, Deu a Louca nos Bichos ficou bem mais leve do que A Vingança dos Bichos, né? Mas dá para aliar o bom gosto ao comercial, que são esses casos aqui. Exatamente. Gone with the Wind é melhor. E o vento levou do que levado com o vento. Noviça rebelde, o que se quiser. O som da música. É meio bobo, né? É meio bobo. Quanto mais quente, melhor. Aquele clássico. Sim. É melhor do que alguns gostam dele quente. Isso é nome de um pornô. Exatamente. Isso é um eterno exercício de adivinhação. Exatamente. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes.